Ainda na tarde desta sexta-feira, um caminhão caçamba da prefeitura acabou enroscando em fios de telefonia e internet na rua Barão do Rio Branco com Araucária, em Pato Branco. Informações dão conta que o motorista testava o veículo quando, repentinamente, o caminhão basculou, causando o acidente. Equipes terceirizadas da Coppel realizaram os reparos. Pelo menos dois postes acabaram quebrando.